Gostava de saber o que é que me tens a dizer sobre isto. Interessante, não é? Clara, pediu-me para ir ver como é que estava a avó dela e para escutá-la também. E o que propósito é que mandaste fazer análise à minha mãe? Tiraste análise sem consentimento. Isso é crime. No mínimo vai ser impedido de descer para o resto da vida. Estou disposta a esquecer este teu deslize. Estou disposta a esquecer este teu deslize. Estou esqueceres de entregar as análises, é claro. Mas há quem não tenha nada a perder. Mas quer mesmo avançar com o trabalho mesmo assim? A polícia anda em cima de nós, é perigoso. E lá, já recebeste a quinta do último assalto? Agora diz-a que fica quietinho, bolinha baixa, para não chamares a atenção. Tu agora tens cadastro. E lá, eu preciso de quinta. Vai para ouvir os teus lamentos cruz. O medo consome. Eu tenho problemas maiores. O medo faz-nos tomar decisões. Eu sei que vocês andam atrás de um gajo que se dá pelo nome de curador. Quero ajudar-te a apanhar-me.